Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de trabalho e energia. Eu vou fazer agora um exercício de energia. A questão diz assim, um esquiador de massa 70 quilos parte do repouso no ponto P e desce pela rampa mostrada na figura. Suponha que as perdas de energia por atrito são desprezíveis e considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A energia cinética e a velocidade do esquiador, quando ele passa pelo ponto Q, que está 5 metros abaixo do ponto P, são respectivamente. Então, a gente pode pensar o seguinte, como as energias, as perdas de energia são desprezíveis, a gente considera esse sistema aí um sistema conservativo. O que significa o sistema conservativo? Que a energia mecânica que ele tem no ponto P vai ser igual à energia mecânica que ele tem no ponto Q. Então, a gente pode dizer que a energia mecânica de P vai ser igual à energia mecânica em Q, certo? Pensa assim, a energia que a gente teria aqui no ponto P seria a energia cinética mais energia potencial. As mesmas energias eu teria aqui, energia potencial mais energia cinética. Só que ele falou que no ponto P, o esquiador parte do repouso. Se ele parte do repouso, a sua velocidade é zero. Então, ele não tem energia cinética no ponto P. Então, a gente pode dizer que a energia mecânica em P vai ser igual à energia potencial, beleza? Agora, aqui no ponto Q, note que ele não tem mais altura, então, ele não tem mais energia potencial. E aí, eu posso dizer que a energia mecânica em Q vai ser igual à energia cinética, beleza? Então, a primeira coisa que o problema pediu foi qual é a energia cinética do esquiador no ponto P. Se o sistema é conservativo, a energia em P é igual à energia em Q. A gente sabe que em P, ele só tem energia potencial, certo? E em Q, ele só tem energia cinética. Como ele está pedindo a energia cinética do esquiador, eu posso dizer que a energia cinética vai ser o quê? MGH, que é a nossa energia potencial. Então, a energia cinética vai ser a massa, que a gente sabe que é 70, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura que ele caiu, que ele desceu, melhor assim, que é 5. Então, a gente sabe que a energia cinética vai ser 70 vezes 10, 700. 700 vezes 5, 3.500 joules. Ou, representando isso aí em notação científica, 3,5 vezes 10A, 1, 2, 3, a terceira joule, beleza? Agora, eu vou determinar qual foi a velocidade que ele passou lá no ponto Q. Vou usar o mesmo raciocínio. Energia potencial vai ser igual à energia cinética, porque é um sistema conservativo, certo? A energia potencial, a gente viu que vale também 3.500 joules, certo? E isso vai ser igual a MV ao quadrado sobre 2. Então, 3.500 vai ser igual à massa, que é 70, a velocidade ao quadrado divididos por 2. Então, a velocidade ao quadrado é igual a 3.500 vezes 2, vai dar 7.000 divididos por 70. Se eu tirar um zero daqui com um zero daqui, isso aqui vai ficar 700 divididos por 7. Então, a velocidade vai ser igual à raiz quadrada de 100, e isso vai me dar 10 metros por segundo. Então, a gente sabe que a velocidade é de 10 metros por segundo, e a energia cinética é 3,5 vezes 10A, terceira joule. Por isso que a resposta está na letra D, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.